Música Instituída no Rio Grande do Sul a política estadual de agroecologia e produção orgânica. A lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Tarso Genro nesta quinta-feira cria ferramentas para fomentar sistemas agrícolas sustentáveis no Estado, reforçando as estratégicas de segurança alimentar com inclusão social e preservação ecológica. Para nós, quanto agricultores e organizações que trabalham com a agroecologia, esse marco significa um suporte a mais para os agricultores e para as organizações que fazem o processo da construção da agroecologia no dia a dia. É o reconhecimento, de fato, da importância que essas pessoas, que essas organizações têm na construção de uma agricultura diferenciada, onde visa a produção de alimentos de forma saudável e que olhe também para o agricultor como agricultor e não simplesmente como um consumidor de insumos para a agricultura. Hoje, mais do que nunca, se busca uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária e os princípios da agroecologia para a agricultura são os melhores possíveis para se desenvolver uma agricultura também que respeite o ambiente, que respeite as pessoas, que respeite o consumidor. Então, acho que a lei vem nesse sentido, para trazer e fortalecer a agroecologia aqui no Estado, criando uma política própria, uma política de incentivo, que ajude a estruturar não só os aspectos formativos também para os nossos jovens, mas também para os próprios agricultores, para que toda a produção agroecológica no Estado seja fortalecida.